Uhum Pessoal aqui porque gato melhora é arisco, só não pode dar uma cabeçada É mansidão pura É o gato melhora que sabe que é arisco, mas você não deve ter amor e carinho pra eles Não tem bradeza não Duas no Vila melhora, todas as duas mansas Ô, 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 gato branco Tá ok? Salvão pra nós